Fala galera eu sou o Daniel. Fala galera eu sou o Daniel e hoje é dia de um chocolatinho, hoje é dia de vídeo baratinho. Não vou falar isso. Você quer ganhar falar? Então a gente ia gravar as torres do Beatles, para ser bem sincero, ainda fomos. E daqui a pouco a gente achou esse Mumbo Kids, que seria um concorrente, pode-se dizer assim? A ideia é mesmo, é um bichinho. Pelo que eu vi lá no Mercardinho, é pequenininho. Então é um bichinho de chocolate com recheio de alguma coisa. É recheado? É nada, é mentira que é recheado. Então essa caixinha vem com 4 sabores, que são os 4 sabores disponíveis. E a gente resolveu trazer ela para a caixa. Então para quem está se perguntando aí, provando todos os sabores, alguma coisa assim que vai ter de clickbait no título. Aqui ó, é a culpa da caixa. O cara que fala assim, só tem 4 sabores. Ah, mas lá no fulano de tal tem mais 4. Então a rapaziada, aqui na caixa são todos. E a gente já está trazendo ele, como são 4 produtos diferentes para provar. E eu achei que o vídeo ia ficar comprido, igual tem ficado. Não, mas tem que ficar, porque a resistência aqui tem que ficar grande. A gente tem que rolar um pouquinho, porque senão não vai chegar nem 10 minutos. A gente fala isso, quando eu ver tem 22. 22, exato. Então vamos começar logo? Então vamos começar, o Mumu é da Marca. Não, não é da Nagebal. Não, é da Nagebal. É da Marca que é da Nagebal. Eu nunca achei interessante. E os chocolatezinhos, a gente já provou alguns, né? Não, não recomei não. Ah, chocolate Nagebal, sim. Mas isso aqui não, isso aqui eu nunca recomei não. Não, estou falando da Marca. Então a Marca tem os produtinhos que são bons, né? Geralmente na Irlanda americana entra muito em promoção. Isso aqui tem que ficar tipo, R$40,00 por R$1,00. Aquele... Aquele chocolate que era da Politano, lembra? Que era branco, morango e o chocolate preto. Pô, é gostoso pra caramba. Eu que lembro, eu não sei. Não tem memória, não. Não tem memória, não. Procura aí, procura um vídeozinho. Olha, antes da gente começar o take, fala pra gente o que a gente tem que fazer. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos. Ativa o sininho, não deixa de assistir não. Deixa o vídeo rolar, se eu não posso assistir tudo. Tá rolando. Eu tô tentando ir pro take 30 horas já. Olha aqui a caixa do Mumu. Vem 12 Mumuzinhos. Isso. E essa caixa custa R$7,90. Achei bem barato. É barato. Comparação a caixa de coisa, porque vem 12 aqui dentro. Nossa, ele é bem pequenininho. Ih, é. Eu me empolguei e aí ia ficar sem você quem vê, ó. Ó, toma. É um sabor de cada. Você vem e vem na caixa. Ó. São três sabores aqui, ó. Quatro. Quatro. Quatro aqui, ó. Quatro sabores. Bananas. Bananas. Bananas de sobremesa. Vamos ficar pra casa. Vamos começar a poupar, ó. Espera aí pra vermelho. Sabor de chocolate e chocolate. Baunilha. Não. Vamos começar não. Não, então. Vermelho, baunilha. Bananas. Só que é muito pequeno. E morango. Pra quem tá se perguntando, são 15 gramas cada um. Uma vaquinha divertida. Ela é bem menor de 14 mil, tá? Aqui, ó. Vem cá. Ó, tá vendo? Tá embalagem aqui do Mumu. Pequenininha. Par. Sobre. Ó, eu vou abrir rasgando que esse aqui a gente não vai gravar no Instagram. Mas tem vários outros vídeos no Instagram. Vocês cabem ali, né? Muito bonitinho, cara. Muito bonitinho. É uma vaquinha, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, ó. Cara, muito fofinho. Dá a faca aí. Vamos botar ela, Nilo. Meu Deus do céu. Luiz Amel. Não vem, Luiz Amel. Não vem. É de chocolate. É de chocolate. É de chocolate. É um recheio de chocolate. Isso. É mais ou menos molenga, tá vendo? E é isso. Eita, Luiz Amel. Vai caçar nós, né? Nossa, o cheirinho é gostoso. Hummm. Cheirinho de chocolate bom. Agora, se é bom, não sei. Tá bom? Hummm. É um chocolate mais durinho. Parece... Parece... Tem uma bolinha de... Hummm. É meio hidrogenado. Não descrevei. Ele, pra mim, parece muito com a barra. Sim. Muito parecido com a barra. Você é bem sério pra você. É um de ótima qualidade, mas é gostoso. Achei gostosinho. Se você for comparar com um chocolate garoto... Não, é. Com um cacau cheiro, esses bagulhos não tem como. Não, aí não. Não tem como. Não. Aí você já foi. Eu tô falando comparar com chocolate de mercado. Eu já prefiro isso aqui do seu chocolate de mercado. Tirando o KitKat, que é... Não, aquelas barras da Estrena Nova também tão bom. Ah, agora. Sim. Eu achei gostoso. Mas, às vezes, põe um docinho assim que você vai comer, tipo... Tipo, se tu for igual a gente, tu vai dar mais americano. No lugar que vem, vai comprar os 30. Pra comer de uma vez, assim, ó. Assistindo uma série de 15 minutos. Um episódio. É. Senão, não dá. É. Cara, mas é gostoso. O resultado é pra criança. A criança vai gostar, com certeza. Gostei. Gostei. É bem com o design da vaquinha, né? Imitando uma sascrota ortoguesa, né? De... De usar no eixo. Meu, oi, 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 oi. Eu tô perguntando, tem que ter formato dele. Tem? Tem, vamos com baunilha. Isso aqui é chocolate com banana? Eu não tinha vi, não. Pra mim, tinha falado do ano. Eu comprei só por causa dele. Nossa Senhora. Não. Isso aqui é o último. Tem que ter gosto do carimbe. Se tiver, pra mim, já caiu. Não, não tem bom sentido. Já digo qual é o melhor chocolate do mundo. Pode ter gosto de babalu. Banana. Agora, de carimbe é difícil. Então. O carimbe é uma banana dentro, né? Isso aqui é um creminho de... Nossa. Ele evolucionou. Pera aí, vem. Vamos aqui, vamos correr. Aqui, ó. Balmilha. 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 Tu falou, a gente só provou. Já tem sete minutos aqui. Renato, olha aí. Olha só. Outra baquinha bonitinha. É bonitinha, meu Deus. É o mesmo? É o mesmo formatinho. Vai. Esse creminho de Balmilha tem valor, hein? Ó. Brantinho. E é... Um creminho assim, maravilhoso. Nunca julga a minha latinha. É mais ou menos, tá ligado? Não é tão... Ele não é tão duro, igual ao chocolate. Não. Cheirinho daquele Kinder Ovo. Não Kinder Ovo, da barriga. Nem cheirei. É só cheirar o saco, ó. Cheiro meu, então. Ó o Rocha aí, já zoando. Falou que sugeram o saco. Eu sei que eu tava esperando esse momento. Um recheio bem doce. Tá gostoso. Esse já tem um gosto mais de hidrogenado. E esse... É por causa do recheio, então. Esse creminho de Balmilha me lembra muito aquele... Você vai lembrar. Lembra aqueles potinhos de creminho que tinha o esquilinho? Nutical. Tinha um esquilinho assim, ó. Na embala. Nossa, cara. Parece muito creminho da parte de Balmilha do... Como eu falei, é gostoso. E é um produto voltado pra criança. Então não tem tanta qualidade, assim. Ele é docinho. É mais doce. Ele é mais doce. Ele é hidrogenadinho, né? Cara, muito gostoso, cara. Gostei. Interessante. Minha criança interior gostou. Estão vendo isso. Então vamos pedir morango? Morango? Morango. Bolo de morango. Vem pra cá. Aqui, ó. Vou abrir. Abrindo. Abrindo. Então, meu irmão. Pera aí. Achei que podia ter um diferente. Porque na estampinha é diferente. Ah, não. O outro tava mordendo a linguinha. Esse aqui, ó. Já tá com sorrisão. E tem um cabelinho, né? É. Esse aqui é diferente, tá? Deixa eu tirar a régua. Ó. Nossa senhora. Que lindo, Berg. Eu acho que todos eles são diferentes, será? São diferentes, sim. Esse daqui tava igual a embalagem com linguinha. Reparei isso agora. Não, mas esse aqui não tá igual a embalagem não. Você tá rindo. É. Esse tá com linguinha. Mas o outro tava com linguinha. Esse aqui tá com linguinha. Nossa, cheiro de traquina de morango. Uhum. E ele tem um aroma de morango fruta. Não de morango coisa. Mas o gosto dele é de quick. Hum. Parece um encheio mesmo de traquina. Uhum. Hum. Nossa senhora. Gostosinho também. Cara, muito bom. Hum. Muito bom. Gostei bastante. É igual a gente falou. Esse é menos hidrogenado. Não tem tanta gordura no caso do recheio de morango. Mas o chocolatinho de fora ainda é hidrogenado. Mas é gostoso demais. Gostoso. É um docinho, um doce. Pegasse aquela promoção que a gente viu. Que isso aqui dava mais de 15 centavos. 30 centavos. Aí é muito barato, né? Lembra que tu falou? Não, eu ia comprar, mas eu não sei se era bom. Se você for ver, essa caixa foi R$ 7,98. Ela vem em 12. Uhum. Então chega de 80 centavos cada um. É barato, barato. É muito barato. Então vem aqui ó. Vamos pro de banana de sobremesa. Banana de sobremesa. Toma, sabor de banana. Ó. Brinca, Nilo. 10 minutos, Nilo. Aqui ó. Não, mas não é sacadana. Não, eu tô pensando que assim, rapidinho. Ó, esse daqui tá igual do de morango. Tá com um coraçãozinho nos oios. É, coraçãozinho. O cara tá sorrindo. Diferente. 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 Todos eles tem um crocantilinho senti por dentro. Cortanol. Pelo menos, tem até uns frelinhos. Toma, menino. E... Nossa, cheira de babalucos. Nossa, não. Traquina de banana. É, também. Hum, cheira de bananinha artificial. Traquina de banana, cara. Hum. Hum. Peraí, esse é o meu momento. Hum. Nossa, esse é muito bom. Eu vou chorar, velho. Eu vou chorar, velho. É muito bom, meu Deus. Caraca, velho. Esse é muito bom. Caraca, velho. Pra quem gosta de sabor de banana artificial, vai gostar. É parecido com aquelas bananinhas da filha. Esses bagulho assim... É o Traquinas de morango. De morango na filha de banana, velho. Nossa, velho. Quem é novo aí, nunca comeu o Traquinas amarelão de banana. Nossa senhora. É bem gostoso. Muito bom, cara. Quem tá com saudade do Traquinas? Pra mim, tem gosto de filha de banana. Tem gosto de banana artificial, tem gosto de babalucos. Não, mas ele tá bem fiel assim. Tu come, tu fala... Nossa senhora. Só que combina bastante com a do chocolate, né? Cara, é. Pra mim, a banana é o melhor. Banana é o melhor, mas eu gostei de todos. Comeria de todos. Comprei de todos de novo. Não vai esperando a qualidade alta de chocolate. É. Porque é um chocolate de um real, né? Isso. Não espera um Compeaga, um Cacau Choco. Porque não é. Que é outra proposta aqui. Diferente. Mercado. Não é uma empresa só de coisa. É assim. Isso. E é um produto voltado pra criança, né? Exatamente. Então, pra mim, é isso. Pra mim, é aprovadíssimo. Fechado. Não é isso? E aí? Meleno é ele ou o doutor Fuguito? Vamos perder o patrão. Aí, nós vai decidir daqui a pouco. No vídeo do doutor Fuguito, a gente... Exatamente. Então, espere muito. Mas, na memória, o de banana é gostoso. É. Acho que o doutor Fuguito ainda é. Bora aqui, ó. Mas é mais caro. Com respeito de tempo, né? Chegou agora no mercado. Então... Vai com calma. Vai com calma. Não se importa, não. Isso aí. Fechou? Fechou. Diga pra eles o que a gente tem que fazer. Então, se inscreva no canal. Compartilha o vídeo com os amigos. Ativa o sininho. Deixe o comentário, miséria. E se ativa e desativa o sininho aí, pra notificar o vídeo. Porra, eu te desativa. E segue a gente lá no Instagram, que a gente tá postando vídeo. Igual aqui no canal. Mas, curtir. Engraçado. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.